Ninguém pode aderir a movimento nenhum em nome de um valor abstrato. Quando é que vocês vão aprender isso, gente? Agora, esse pessoal, sobretudo o pessoal religioso, religioso e liberais, e muitos conservadores também, são pessoas teóricas, eles gostam de doutrinas, valores abstratos. Como o pessoal dos direitos humanos. Então, se você ouve o nome de um valor que você aprecia, o seu coração já começa a bater mais rápido, você se sente emocionado e já quer aderir. Vocês são umas bestas quadradas, porra! Política não é assim. Política não é a respeito de valores. Política é a respeito de poder. Quando é que vocês vão entender isso? Então, quando você adere a um valor abstrato, não é o valor abstrato que você está promovendo. Você não pode colocar um valor abstrato na presidência de uma nação. Você coloca uma pessoa, um grupo de pessoas. A política é a respeito de pessoas e não de ideias e valores. Quando é que vocês vão entender isso? Outro dia eu estava lendo lá no meu querido amigo Reinaldo Azevedo. Aqui nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideias, etc, etc. Fala, bom, é assim que a gente perde a briga. Fica na sua discussão de valores. Os caras deixam até você ganhar a discussão abstrata. Porque o que eles querem não é ganhar uma discussão. O que eles querem é ganhar poder. E o poder é uma questão de pessoas. Por exemplo, veja agora. O Procurador-Geral da República diz que o Zé Dirceu pode ser condenado até 111 anos decana pelo Mensalão. Diz que o Mensalão foi a maior conspiração contra a Presidenta da República, o Estado brasileiro. E, de fato, foi. Porque eu lembro do Zé Dirceu. Olha que coisa, como essa gente funciona. No tempo daquelas CPIs da década de 90, bastava aparecer uma empreiteira que deu uma propina para um vereador. Então, já subia o Zé Dirceu ali na tribuna da Câmara e dizia É um Estado dentro do Estado! É uma conspiração! Enquanto ele falava essas bobaras, eles mesmo, PT, já estavam montando o Estado dentro do Estado. Que mais tarde viria a se chamar Mensalão. Devia chamar o Pirocão. Porque é para enrabar a nação. Tá certo? Então, o cara fez isso. Agora, essa é uma luta de ideias, meu filho. Quer dizer, como é que você vai derrubar o Mensalão na base das ideias? Não, você tem que pegar as pessoas e tirá-las dos seus cargos e botá-las na cadeia. Pessoas fisicamente, tá entendendo? Você pega o senhor daqui e põe lá. Política se faz assim. É com pessoas. Então, nós temos que parar com essa hipocrisia de dizer estamos combatendo ideias. Eu não estou combatendo ideias. Esse pessoal não tem ideia. Você acha que o Zé Dirceu tem alguma ideia? E você acha que o Putin tem alguma ideia? Não. O Putin comprou o esquema do Duguin porque é conveniente para o poder nacional russo e para o poder pessoal dele e da Corriola dele. se amanhã ou depois esse esquema não funcionar ele troca de esquema. Agora, por exemplo, ele acha que é vantajoso ganhar a opinião conservadora mundial. Por quê? Porque ela está sem porta-voz. Você vê, por exemplo, no Brasil a maioria é conservadora. Tem um partido conservador? Não. Tem dois ou três políticos conservador aos quais ninguém presta atenção. Então, como a maioria conservadora em toda parte ou não tem porta-voz ou não tem porta-voz adequados como é o caso dos Estados Unidos. Aqui tem bastante porta-voz, mas não tem nenhum adequado. Então, ele diz opa, essa turma toda está sem um representante. Então, quem vai aparecer como gostosão? Eu, Vladimir Putin, seria o restaurador da moralidade do cristianismo no universo. e todo mundo sai batendo palmas. E Júlio Severo, Mattel Hoffman, todo mundo achando lindo. Preste bem atenção. Quer um conselho? Em política, nunca tome partido de nada com base em valores ou ideias. Não é disto que se trata em política. Vou repetir uma coisa assim. Política se trata de poder. Poder significa a capacidade que o sujeito tem de determinar as ações dos outros, de fazer os outros fazerem o que ele quer. Seja por manipulação, seja por ameaça, seja por popina, seja por qualquer meio. Então, a política trata de pessoas e de meios. Nunca de valores e fins. Nunca. O que traz de valores e fins? É a religião, é a filosofia. Somos nós, intelectuais, nós, os trouxas, que ficamos discutindo. Enquanto isso, os caras vêm com uma piroca deste tamanho e põem no nosso cu. E eu já falei para vocês, eu mesmo já, quantas vezes eu não tive essa experiência, eu ganho a discussão com o cara, mas ele ganha a verba estatal. Eu não ganhei verba estatal nenhuma, nem quero. Se você quer saber, eu estou aposentado, faz 15 anos, nunca vou buscar o dinheiro do aposentador, porque o dinheiro do governo não quero nem merecido, quanto mais imerecido. Agora, esse pessoal vive disso. Eles são, para usar a expressão do Gilberto Amado, são colecionadores vorazes de subsídios. Então, é isso que eles querem. Ah, eu perdi a discussão com o Olavo, não tem importância, eu vou lá no Ministério, pego um pouco de dinheiro, o Olavo fica na merda e eu fico aqui gostosão. Então, só que acontece o seguinte, eu sei disso, e eu sei que eu não sou político, tá certo? E eu sei que eu não estou competindo com eles na mesma esfera, só que eu não sou trouxa, tá certo? De jogar com eles um jogo no qual eu só posso perder. Então, é o seguinte, eu aqui não denuncio ideias, eu denuncio pessoas e atos. Por exemplo, você combater o crime, como é que você pode combater o crime sem combater o criminoso? Me explica. Daí vem todo mundo com aquela conversa, ah, nós temos que odiar o pecado e não o pecador. Odiar, mas não é castigar. Como é que você vai castigar o pecado sem castigar o pecador? Como é que você vai castigar o crime sem castigar o criminoso? Me explica como é que faz isso, porra, porque isso é mágica. Então, não se trata de combater. Então, é mesmo que ver um sujeito assaltar você e a sua casa, matar a sua família, estuprar a sua mulher e suas filhas e você diz, não, vamos sentar aqui e discutir a nossa interpretação do código penal e você vai ganhar discussão de ideias com o cara. Vocês estão fazendo isso, porra. Então, olha aqui, ô Júlio, eu quero você muito bem, você é uma muito boa pessoa. Não vai ser trouxa, vai acreditar em Vladimir Putin, porra. Pelo amor de Deus. Matthew Hoffman, excelente pessoa. aceitem a proposta em si, mas advertindo que tem um jogo de poder por trás com o qual vocês não compactuam. É muito simples. Vamos ver um cara aí dizendo, olha, eu sou contra estuprar criancinhas de três anos. Eu sou contra você matar a sua mãezinha. Fala também, sou contra. Claro, mas precisa ver por que você está falando isso, onde é que você quer chegar com isso e qual é a vantagem que você está... política que você está querendo tirar disso aí. Mas parece o seguinte, o brasileiro é um povo que viveu na Pindaíba durante tanto tempo que ele só concebe malícia quando tem dinheiro envolvido. Por exemplo, no tempo do... Está a discussão do Foro de São Paulo, todo mundo só queria saber se... Ah, se não existe uma complicidade financeira, se o PT não está levando dinheiro das Farc, então não tem problema. Mas quem disse que o PT está atrás de dinheiro, porra? O PT está atrás de poder. Quem tem poder não precisa de dinheiro. Um pedido... Obrigado.